Eu e minha mãe moramos longe, esse ano não vamos passar o Natal juntas, o que é uma pena, mas eu lembrei dela, lembro dela todos os dias, mas sempre tenho motivos pra lembrar. E ontem eu entrei num café e tinha bolo de nozes, e minha mãe sempre faz bolo de nozes no Natal, então claro que eu lembrei dela, esse ano não vai ter, mas eu acabei comprando nozes, não sei se você gosta, eu não gosto tanto de comer pura, mas eu gosto de colocar, por exemplo, na salada, e as nozes são uma ótima fonte de proteína, um dos aminoácidos presentes nas nozes é a arginina, e a arginina, ela dá origem ao óxido nítrico, que dilata as nossas veias, dilata as nossas artérias, então o sangue corre mais livremente, isso protege o coração, então pra saúde cardiovascular é maravilhoso, e além disso, as nozes são ricas em fitoquímicos flavonoides, que são antioxidantes, esse é um outro motivo pelo qual ficamos protegidos contra várias doenças, quando consumimos oleaginosas, as nozes são um tipo de oleaginosa, castanha, semente, são outros tipos, e as nozes também contém ômega 3 do tipo ALA, ácido alfa-linolênico, e o ômega 3, ele é um importante anti-inflamatório para o nosso corpo, então aqui estão três características das nozes que podem diminuir as doenças cardiovasculares, e uma outra última característica é que o consumo de nozes ajuda a diminuir o colesterol LDL, o colesterol de baixa densidade, quanto maiores estão os níveis de LDL, do colesterol de baixa densidade, e se esse LDL é atacado por radicais livres, se ele perde elétrons, maior o risco de aterosclerose, de entupimento das artérias, então vários motivos para colocar as nozes no seu cardápio, você pode colocar no iogurte, você pode fazer receitas, você pode colocar na salada, então mais uma opção para essa época do ano, e se você está ao lado da sua mãe, aproveite! Legenda Adriana Zanotto